Oi galerinha, gente do céu, no vídeo anterior eu gravei pra vocês que eu tava pegando o quiabo, né? Olha só, gente aqui encheu essa panelinha aqui de quiabo, né? No vídeo anterior lá, quem assistiu meu vídeo ou quem vai assistir vai ver que eu tava lá na colheita de quiabo, né? Aí agora eu vou pegar e já tô cortando ele, né? Porque eu vou fazer ele com carne moída e pra não ficar aquela baba, gente, eu coloco limão. Aí eu gosto dele com carne moída, né? Aí aqui agora eu tô cortando ele. E detalhe, né, gente, além de tá cortando ele, eu ainda tô aqui mexendo no kawaii, pessoal, com dois celulares. Aí, né, gente, é mais tarde, né? Esse aqui já tá meio durinho, né? Porque eu demorei pra colher, então no caso eu não vou cortar ele. Aí eu vou fazer com carne moída. E hoje eu tenho gente trabalhando aqui na roça, na fazenda, né? Aí aqui tá minha carne moída. Olha só, eu tirei ele do congelador, né? Tirei ele do congelador. E, ah, gente, olha só. Essa prastilheira aqui da minha sogra, a minha sogra põe todas as vazias, né? Que a gente... Isso aqui, ó, igual isso aqui eu compro de tomate, né? A gente guarda, né? A gente guarda, porque às vezes a gente precisa guardar alguma coisa e aqui tá cheinho. Tem o de coisa também, o de requeijão. Aí detalhe, né, gente? Olha só, tem a minha sacanequinha aqui, ó. Que eu falei, uma personalizada que eu mandei fazer. Olha aqui. Mandei fazer um pra mim e outro pra minha sogra, né? E aqui a gente toma o leite, né? Que é top, pessoal. Aí eu coloco ele bem aqui. Aí, né, gente, eu coloquei uma costela lá fora pra cozinhar. Esse aqui também já tá duro. E tem alguns que tá duro, porque eu demorei pegar no pé, né? Quando a gente demora pegar no pé, quando a gente demora pegar no pé, ela acaba ficando duro. Acaba ficando duro. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui tá grandão, mas esse aqui ele tá duro, ó. Entendeu? Pois é. Ah, gente, eu não sei se no... Coisa de vocês aí, na casa de vocês, se tem um filtro daquele ali, ó. Cadê? Mostra pra vocês um filtro ali, ó. A gente toma água daquele filtro. Gente, fica geladinho, ó. Lá na fazenda do meu, vou lá no tocantins, eles usam pote, né? E a água fica frinha, pessoal. Olha aí, gente, tô cortando aqui a água. Gente, ficou um pouco meio claro, né? É por causa do sol, que o sol tá muito quente. Falei... Os meus quiabinhos. Eu vou fazer... Ah, e detalhe, gente. O almoço aqui realmente sai cedo, né? Porque hoje tem pessoal trabalhando na roça. E quando os pessoal trabalham na roça, eles vão... 11 horas o almoço tem que estar pronto, né? E aí eu tô aqui agilizando. Já vou pôr os quiabinhos aqui pra cozinhar. E a costela tá cozinhando lá fora. E eu vou fazer o macarrão mais tarde. Gente, vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha. Aí, é... Olha aí. Entendeu? Sabe aí, Pitoco. Olha aí, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, a costela lá. Não sei se vocês estão vendo. Tá cozinhando no 12. Pensa. Pois é. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Quem não for inscrito, vai lá, se inscreve e compartilha, pessoal. Tchau.